De novo! Meu nome é Raimundo e não Bobo! Raimundo, não posso permitir que você... Ah, o nome é o Jack Bonzinho! Eu tô... Submundo! Por um ancho! Não, Yuri! Use sua magia! Você virou uma coruja! Você virou uma coruja! Não, Yuri! Use sua magia! Não, Yuri! Use sua magia! Não vence! Vamos lá! Duelo, Shaolin! Aí! Nós poderíamos atacar o templo! Hannibal Bean! Oi, ai, Jack! Por que me contou isso?